Dia 18 de outubro de 2009, estamos aqui na concentração da Oktoberfest E aqui está a equipe dos facinhos de bicicleta, da turminha dos ciclistas Todos aí bem arreglados, está ali nosso querido amigo Beto, grande mecânico Beto, Beto, dá um oi aí Beto Aê, estamos aí dando uma filmadinha, vai desfilar a turma aí de bicicleta hoje aí E aí, tem tudo que é bicicleta interessante aí, tem tudo um pouco Tem um até que fica toda atravessada ali e depois aparece melhor no filme É uma bicicleta ali que se atravessa de tudo que é lado, aí está bem bom Beleza